Seja muito bem-vindo, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta ao Europa Aniversário S4, jogando o de Navarra aqui no canal do Wacky, mais pra gente ter vocês comigo. Vou pedir pra você já descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo. Não se esquece de participar lá no meu canal de programação, o link tá aqui na descrição. Se você quer dar os seus primeiros passos aí no mundo da programação, cara, vem comigo. E além do mais, visita esse site aqui, que é o meu site da minha turma fechada, onde eu realmente te ensino, eu sou o seu tutor lá, acompanho você na sua jornada completa, de um total zero, até se tornar um profissional do mercado, até realmente começar a trabalhar profissionalmente, tá certo? Então, vem comigo, que tem um curso lá muito legal, que você vai poder participar. Dá uma olhadinha lá, tá bom? Galera, é o seguinte, vamos continuar essa campanha. Eu estou reorganizando o meu exército aqui, tá? Vou precisar trazer esse caso envolvido pra cá, só pra ficar um pouco mais longe. Essa galera aqui, eu já mandei eles se ajeitarem e tal. Mandei algumas coisas que vão acontecer aqui. E eu quero ficar de olho justamente aqui, principalmente, ok? Ah, pera, eu quero realmente correr aqui pra cá. Hum, perto das prestígio de íris, rodilice. Ah, um inovativo. Meu Deus, pera. Quê? Eu perdi cinco de lealdade. Um rest. Desde infeliz para o pau e mais aquela porradaria ali. Vou ganhar um church. Província, é? Meu Deus, não tem província nada a ver. Vou colocar um rest, prestígio e tal. Ah, eu quero aquele prestígio, porque eu vou perder prestígio aqui. Na real, eu vou ganhar esse prestígio aqui. Cara, tanto faz, pega o church aí, vai, tanto faz, você é muito sincero. Esse cara tá aqui, eu quero que você agora venha pra cá. Preciso desativar isso aqui. Felizmente, não vai dar pra carregar todo mundo. Iris, o ariris. Ahn. Vou tomar muito cuidado com isso aqui. Acho que vai gerar batalha. Crap. Tá. Vou passar. Vou pegar o resto da galera ali. Ok, batalhazinha aconteceu. Vem pra cá. Vou pegar o resto da galera aqui. E deixa eu ficar de olho nisso aqui, porque os autoderms estão se movimentando nessa região, tá vendo? Enquanto a gente tem isso em mente. Vamos ativar isso aqui pra cá. Se eu vir pra cá também. Vamos deixar vir pra cá em algum momento? Fechou, ok. Ok, ok. Essa galera se reunir aqui. Mano, ok. Perfeito, 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 perfeito. E agora você vem pra cá, porque você nós vamos brigar, né? Brigar aqui com essa galera. E vocês eu quero um aqui e outro aqui e outro aqui. Certo? Porque você é o cara que vai lidar com aqueles caras ali em cima. Tu queres mercantilismo? Cara, pode ser. Ganhar mercantilismo aí. Eles ganharam lealdade, né? Que é uma ideia. Gostaria que você tivesse mais lealdade que eles. Pode ser, mas agora é isso. Opa! Chegou mais 80k aqui. Quanta help? Cuidado com isso aqui. A implicação que isso aqui tem. Quais isso aí que você tem que fazer? Esses caras vêm pra cá pra brigar com esses caras. Ótimo, ok. Ele tá feito. Aqui eu tenho essa galera aqui. Vem pra cá. Thank you. Galeras reunindo ali. Eu preciso forçar algumas batalhas aqui. Os 80k desses caras estão ali embaixo. Ok. Deixa eu ativar isso aqui. Isso aqui é... Ok. Tá, é isso que eu quero. Vamos pegar essa galera aqui. Perfeito. Peguei essa galera aqui. Ótimo também. Chifre consolidente. Chifre consolidente. Tô no meu máximo aqui. Atingindo o meu máximo de pontos. Reis a questão, né? Tem algumas coisas que daria pra fazer aqui. Porque eu não sei se eu quero fazer. Até tava pensando sobre isso, galera. Talvez, pra ser muito sincero, seja a hora de meio que jogar a exploração fora e pegar outras coisas. Só que isso aqui vai acabar um pouquinho com meu Navel Force Limit, que é o que eu estou usando nesse Navel Force Limit nesse momento. Então, dada essa situação, vamos só... Vai dar um pouco de ponto aqui, pronto. E a gente já vai ter lugar pra fazer corda daqui a pouco. Ok. Isso aqui tá feito com sucesso. Vou pegar o restante desses soldados aqui. Tá ótimo. Deixa eu reunir esses caras. Vou dar chifre consolidente. Vamos começar a pegar essa galera aqui. Eu realmente vou pegar essa galera aqui agora. Tem... Uou. Uou. Uou, uou, uou. Prevejo batalha ruim aqui. Ok. Tem muito exército aqui. What the hell? Tá, eu consigo fugir daqui. A resposta é... Talvez. Vou fugir daqui porque eu não quero que essas batalhas aqui aconteçam. Não dessa forma, pelo menos. Esses caras travar a movimentação pro outro lado. Você vem pra cá. E essa galera aqui. Eles podem vir pra cá, na real. Tá. Tem 58k agora que está... Que está disponível. Pra gente brincar. A galera aqui travar a movimentação. Se eu fizer isso pra cá, eu não pego ele. Ah, uma pena. Você tá travando pra... What? Tem um cara travando pra cá, mas 50k de regimentos. Vamos andar pra cá e pra cá que é melhor. Vou tentar pegar eles na... Na movimentação aqui. Tentar fazer uma movimentação um pouco mais esperta do que a deles. Vamos vir pra cá. Ok. Calcio. Vamos ter esses caras aqui. Ok. Os caras deram... Vacilaram e agora eu vou pegar eles aqui. Sucesso. Vários stack wipes acontecendo. Vários stack wipes acontecendo e a gente pegando a galera. Que tá vacilado. Isso aqui, a galera saiu. Tirei a galera daqui. Vamos andar nessa direção. Onde foi isso? Filho da mãe. Não tinha reparado nisso aqui. Pronto. Filho da mãe. Ganhou uma batalhazinha minha lá. Isso tá ok. Vamos andando pra cá. Deixa esse cara travar pra lá. Acabou. E agora eu vou andar pra lá. Certo? Certo. Vai pra cá. Vamos trovar uma batalha bem grandinha aqui. Bem grandinha. Shift consolidante. Tá ótimo. Eu acho que eu tenho mais um regimento aqui. Essa batalha aqui também é tchau pra eles. Infelizmente ou infelizmente, né? Eu acho que liberar metade. Pra cá. Outra galera aqui. A gente coloca esse outro regimento aqui. Ok. Então sim. Chutamos várias bundas ali, né? Bundas devidamente chutadas. Vamos reunir essa galera toda aqui. Se a gente ligar. Não tá aquela galera ali embaixo. Aqui. A batalha aconteceu. Se vir pra cá também que eles vão se reunir ali com certeza. Se vir pra cá e tá ótimo. Pronto. Enfim, né? Outro humanos tendo a bunda devidamente chutada aqui. Eu não gosto daquele 35% ali, mas não sei se dá pra salvar. Tô muito sincero. Vou começar a marchar pra lá. Talvez ele me permita. Vamos ver. Essa galera aqui ainda tá firme e forte aqui, né? Vou fazer isso. Já tá fugindo. Vou tentar pegar eles. Provavelmente ele vai correr nessa direção. Vem pra cá. Vem. Vamos conseguir pegar ele. Ótimo, né? Não pegue esse forte, por favor. Pega. Não pega. Batalha naval aconteceu. Ok. Pega esse cara aqui. Ah, por enquanto tranquilo aqui embaixo. Essa galera... É, eles pegaram o forte, infelizmente. Conseguimos fazer a batalha aqui. Ok. Ele provavelmente tá correndo nessa direção. Vou correr com ele. Fazer esse stack wipe aqui também. Forçar esse stack wipe. Vou até deixar essa galera aqui. Vou até deixar essa galera aqui. Puxa um solidente. Puxa um solidente. Deixa eu ativar a bota. Pra ver pra onde esse cara vai correr. Nessa direção aqui. Ele tá vendo mais ou menos nessa direção aqui. Hum. Ok. Agora, isso aqui é processo stack wipe. De fato, foi. Tá ótimo. Ativa isso aqui. Galera, ativa pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá. Perfeito. Agora, destruí vários exércitos aqui, né? Já tá com 184k. 97 só de manpower. Já tá complicando aqui pros outro derps, viu? Complicando a vida dos caras. Deixa eu olhar uma parada, galera. Queremos pegar isso aqui? A resposta é, talvez. Não é ruim. A gente habilita o furnace. Outra coisa que nós poderíamos fazer é habilitar um novo grupo de ideias. Eu acho que a gente pode optar pelo furnace aqui. Não é uma ideia. Nesse caso. Eu vejo um certo desperdício de pontos aqui, mas tudo bem. Vamos fazer isso, então. Feito isso, o que nós vamos fazer? Imediatamente. Começar a construir os furnace. Ah, eu tenho que descobrir primeiro os furnace. Isso é verdade. Agora eu tenho a habilidade de descobrir. E descobrindo os furnace, a gente vai começar a fazer, né? Eu acho que é isso. Acho que é isso. Vai ser muito sensível. Ok, isso aqui, como é que tá? Tô com vontade de clicar aqui pra terminar isso aqui logo. É grande. Vamos clicar não. Tem bastante exército aqui embaixo pra gente brincar, tá vendo? E aí? Ah, caramba. Vai tirar uns caras daí. E dá pra escarar lá, vai. Ok, ok. tudo bem E aí eu tô darei que fica isso logo e agora realmente os outros manos não tem que fazer aqui 57 por cento negócio não cai e deixa eu olhar aqui como é que tá essa situação aqui embaixo toda controlada para cá você e você também viram para cá tá ótimo o que eu oi 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 gostaria de reunir esse exército aqui a gente vai brigar oi 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 eu gosto que a nobreza ganha isso aqui mesmo a gente perdendo grana acho que não dá nada eu posso dar um de bens aqui ó ó e eu posso por exemplo desativar isso aqui aqui desativar essas coisas vamos ativar alguma coisa aqui de 10 absolutismo e nada da 10 exatamente eu posso desabilitar isso aqui eu acho e desabilita isso por favor o que significa absolutismo nas alturas certo exato pode dar um resto aqui aqui enquanto é o único resto que a gente consegue fazer preciso muito subir para 65 senão não adianta nada nós cortando calc e a galera se reunir aqui por favor e eu acho que eu sou o leite vou fugir e aí a galera correndo gritando e se pegar você aqui eu consigo e o pior é que ele quis brigar e eu vou pegar esse 51k aqui e talvez não seja a melhor opção mas tudo bem e a verdade é uma opção magnífica mais ou menos mais ou menos o que raio de motivo você tá falando ah é para desforte aqui tá entendi o corte ele atrapalha a minha vida né e eles não deveriam estar com o passe livre para cima tá não faz nem sentido isso eu vou pegar aqui ó vou pegar aquilo ali e a municípios caras municípios caras vocês venham para cá e tem que o velho morte e vem para cá e essa galera aqui e vocês vem para cá certo exato e agora sim e vamos fazer isso aqui eu tô pegando a galera e você vem para cá a galera fica deixa eu dividir esse exército no meio e vocês vão para cá para cá um cara fica aqui para retomar isso aqui e o outro vai pronto maravilhoso galera né a guerrinha aqui controlada a guerrinha controlada eu deveria tá tá fazendo o o pai network nos outros mas para ser muito sincero acabei esquecendo eu vou colocar um líder aqui bota pode ser o certo e aí eu vou colocar um líder aqui e aí eu vou colocar um líder aqui e aí e aí e aí e aí e aí Os derps provavelmente já querem se entregar, né? Ainda não? 30% só? What the hell? How? Eu já acabei com os caras, velho. Acabei com o exército dos caras, 30 e poucos por cento ainda? Não entendo exatamente porquê, mas tudo bem. Qual que é, né? Deixa eu olhar isso aqui. Mais alguns navios aqui. Vou pra cá, por favor. Vou fazer isso aqui rapidinho. Ok. Esses caras estão vindo. Vou pra cá, vou pra cá, vou pra cá. Posicionar essa galera. Eu preciso achar mais exércitos do outro derps, provavelmente. Aqui tem uma... Eles provavelmente vão se reunir aqui agora. Cara, nem só o dinheiro você se entrega. Não faz nem sentido isso. Eu tô começando a ficar preocupado com o Curtain Counter, pra ser muito sincero, tá? Talvez a gente comece a realmente terminar essa guerra aqui. Talvez a gente comece a realmente terminar essa guerra aqui, galera. Eu vou subir essa galera pra cá. Esses caras se reunirem ali. Eu fiz um clique quase que errado. Tudo bem, eu quero cinco de autoritismo. Eu vou subir essa guerra aqui. 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 aqui para cima a gente pegar essa galera e ativar você assim e o tchão 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 e essa batalha que não foi das melhores para mim é importante que a gente mantenha fazendo pressão nesses caras e manter a pressão nesses caras e ele tá andando para nessa direção não é o ideal para mim o que é o que é o andar nessa direção e e deixa eu pegar as caras e você vai para cá assim de inovativas por desunstocados pode ser e tem montanhas outras coisas desse tipo a gente eu meio que não quero eu tenho que lidar com isso andar nessa direção aqui e aqui forte não vai me deixar e brincar né e se esse lugar aqui é ruim e se esse cara tem uma movimentação para lá e aí atrás esses caras eu vou pegar esses caras e ele escorre bastante eu peguei eles aqui ou aqui vamos os lugares não são os melhores qualquer um dos dois lugares vai ser o suficiente aqui para gente e deixa eu ver e dividir escadas aqui em dois vou fazer esse líder aqui e para cá e conversões acontecendo e continuar no processo de conversão aqui para galera tá ótimo e além disso vamos olhar mais uma vez o resto e mas nada para fazer Deus como que eu tô de pontuação a tô com 69 tá tranquilo e agora tá bem tranquilo é bem sossegado galera e o que aqui embaixo como tá eu sei provavelmente mais um embate vocês vão cá cá e tá tá ótimo é perfeito e aí derps e já começou a ficar ruim né e já começa a se entregar ali é bom a não acho que a gente vai conseguir pegar muitas províncias os derps eu não sei exatamente porquê galera algum motivo só tenho 35 por cento aqui e o que tá contando basicamente a ocupação mesmo né é o pior que o que tá ocupando o que tá contando aqui realmente a ocupação e ele tá com um monte de corte aqui para frente tá vendo isso aqui é uma porcaria deixa eu pensar aqui galera um segundo tô pensando aqui pessoal no que que seria mais benéfico para a gente fazer agora tá certo ahm eu realmente acho tá que o mais benéfico para a gente fazer agora seria pegar a grana e o War Reparations contra contra os derps porque isso aqui vai quebrar a economia deles completamente tá e que é uma coisa que é benéfica para a gente em teoria aqui não precisa exatamente ampliar aqui nosso nossos territórios nos domínios dos derps nesse momento isso não é necessário exatamente nós podemos ampliar nossos domínios aqui em outras regiões tem outras regiões para a gente ampliar então enquanto isso os derps eles meio que financiam nosso projeto aqui tudo bem que a gente já tá muito bem de grana obrigado né isso aqui é muito mais para para quebrar os derps do que qualquer outra coisa possível outra coisa do tipo tá vamos mandar esse tratado de paz aqui e deu uma bela quebrada nos derps deixa eu posicionar essa galera e você vem para cá mas exército por aqui esses dois aqui né um vem a quer saber é possível que a gente lute contra como um elf mas vocês vão para cá vocês vão para cá vocês vão para cá para cá e para cá é um ótimo eu tô com a impressão que tá faltando algum exército ah ah você ah você veio agora sim agora esses caras realmente estão se posicionando tá e talvez a gente declare guerra na commonwealth para recuperar aqui um monte de território para a música isso é conquistar não 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 reconquist tem que fazer reconquist aqui dessas coisas tá certo enfim a música vai ficar gigantão aqui né se a gente dominar essas coisas aqui de volta de como um elf como um elf não é um cara assim exatamente tranquilo de se lutar contra mas acho que a gente consegue a gente tem capacidade aqui de lutar contra eles vou ver um negócio aqui né autônome change cooldown port maintenance change brylon pode ser autônome change sei lá o que mais a galera se posicionar aí daí sobrou realmente só que o a e que o a vai ser um pouco mais tranquilo aqui o tratado de paz acho que ele não quer entregar essa região aqui eu acho que isso tá ok a gente pega essa região aqui essas coisas aqui isso vai me custar 200 pontos diplomáticos e oh perdão 200 pontos administrativos e eu tenho isso acho que isso tá ok eu realmente tô com preguiça de fazer cis nesse porte a gente faz na próxima guerra tá certo tá ótimo tchau vamos fazer em tudo isso aqui certo ótimo além disso galera coisa que eu quero fazer é passar dando nem preciso mais a gente já tá com 69 fazer lá é bem tranquilo tem algum aqui não tá sossegado ok isso aqui já tá muito mais do que ok pra mim segurada pra cá segurada pra cá segurada pra cá provavelmente eu vou ter que utilizá-lo aqui desse lado esse cara aqui tá posicionado pra uma guerra que vai acontecer já no próximo episódio que eu tenho em mente ela aqui tá certo fiz mais navios aqui pesados vocês vão pra cá não sei se são navios de transporte mais 50 navios de transporte eu acho que isso também tá ok a gente tá de força naval um pouco acima um pouco acima até porque ali tem de fato mais navios que eu imaginava aqui tem esses caras aqui deixa eu pegar vocês e se deletar você vê que esse acima aqui eu não devo tá pagando tanto por isso né três do caso são mais só 29 do caso aqui tem um cara ali eu gostaria de fazer ter uma certa power e trazer o cara justamente aqui de Constantinopla porque a gente não vai pegando essa grana aqui não de grana a gente tá fazendo 57 do caso isso é bastante coisa deixa eu ver uma coisa aqui agora só pra gente ter uma ideia o que eu tenho pra construir não muitas coisas eu tenho isso aqui de manpower pra se fazer pode ser ainda nenhum lugar descoberto nada dessas coisas aqui exatamente poderia fazer governo capacete e coisas desse tipo mas por enquanto não precisa isso que é interessante de se ter e esses campos aqui também é interessante certo certo é galera vem aqui a gente tá pegando o limite aqui de construção das coisas não tem muito mais o que fazer não que coisa que grande a gente tá fazendo aqui 46 do caso a gente tava fazendo 50 pela hora não é o melhor o milão a gente conseguia ter mais great power nessa região do que qualquer coisa enfim hora de encerrar pessoal vou encerrar esse episódio espero que tenham gostado mais pra ter vocês comigo aquele abraço do aka e até a próxima tchau